Olá, hoje vamos falar um pouquinho a respeito do TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. O que acontece? Uma ansiedade muito exacerbada, muito exagerada, ela pode começar a levar ao TOC. Ou seja, a pessoa com o transtorno obsessivo compulsivo, ela começa a ter algumas rotinas, alguns rituais, alguns hábitos muito prejudiciais à sua saúde. Então, algumas pesquisas, principalmente nos Estados Unidos, mostram muito o TOC por limpeza, essa obsessão por limpeza. Ou seja, a pessoa está no extremo grau de ansiedade, com muita preocupação, com muito medo, preocupações exacerbadas, antecipativas, em excesso, medos irracionais. E para tentar ter um controle, para lidar de uma forma com essa energia, a pessoa começa a limpar demais de forma obsessiva, de forma compulsiva. Então, a gente vê aí muito por limpeza, né? Então, começa a limpar demais a casa, ou começa a lavar as mãos, muitas e muitas vezes. Então, assim, às vezes tem o TOC de ficar trancando as portas, rituais, tipo, eu preciso trancar a porta duas vezes e conferir cinco vezes a maçaneta que está fechada. Então, o que acontece? Essa ansiedade, essa energia em excesso, onde a pessoa tem medos irracionais, preocupações bitoladas, né? Acaba aí levando ao TOC e a gente vê aí muito o TOC de limpeza, o TOC de lavar as mãos, né? O TOC de trancar as portas, o ritual de conferir algumas vezes, né? Porque com essa sensação, com essa falsa sensação de alívio, então ela vai lá, tranca as portas e confere dez vezes se está trancada as portas. Com isso, essa energia em excesso dá uma falsa sensação de que a pessoa está aprendendo a lidar com essa energia. Então, o que acontece? É uma forma que o cérebro entra, uma forma patológica que o cérebro entra para ter a falsa sensação de alívio que está drenando aquela energia em excesso, seja com a limpeza, seja com o ritual de trancar as portas, seja lavando a mão, né? Tudo isso é uma busca, o cérebro muda a sua forma de funcionar para tentar aliviar aquela sensação ruim de medos irracionais, de preocupações, que é a ansiedade em excesso se tornando aí um TOC, um transtorno obsessivo compulsivo, levando as pessoas a obsessões, a manias, a compulsões, para tentar lidar melhor, controlar melhor essa sensação ruim. Então, esses tipos de transtorno precisam aí de tratamentos, né? Com profissionais. Eu trabalho com várias técnicas, microfisioterapia é muito bom nisso, a programação neurolinguística ajuda muito, a hipnose ericksoniana é muito válida e a leitura biológica ajuda muito a entender o porquê que a gente entra nesses, né, distúrbios e porquê que eu tô gerando tanta ansiedade, porquê que eu não tô conseguindo controlar, né? Então, aí sempre válido fazer um tratamento mais profundo para conseguir, né, ajudar em questão a esse transtorno, a esse problema. Então, esse é o recadinho, a dica de saúde do vídeo de hoje. Para você que gosta de dicas de saúde e bem-estar, que quer viver bem e ver melhor, transformar a sua vida, entra no meu canal, Doutora Michelle Cunha, no YouTube. Curta, comenta e compartilha os vídeos, se inscreva no meu canal para ficar por dentro das novidades. Um grande abraço e até o próximo!